Bom dia, gente! Mais uma vez, eu vim mostrar uma novidade para vocês. Vocês conhecem que fruta é essa? Olha só! Essa fruta, ela é muito gostosa, sabe? É uma fruta. Agora, não sei se vocês conhecem. Vou deixar a enquete aqui. Vocês clicam, vocês dizem quem conhece o que é e como é que se consome ela, porque muitas pessoas conhecem, outras não. Então, eu vou deixar uma enquete aí para vocês verem se vocês a conhecem, se vocês sabem como é que utilizamos, como é que consumimos essa fruta. E depois eu vou mostrar a vocês como é que se consome, tá certo? Vou deixar aberto aí para ver quem sabe, que conhece, ok? É uma fruta muito saborosa, viu gente? Linda, não é? Então, vamos lá! Cliquem aí, curtam nossos vídeos. Essa é uma fruta! Obrigado.